Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, tipo, nesses aviões que tem, tipo, gigantão, tem sempre o vidrozinho do piloto. Sim. Supostamente, se essa porra estourar é GG, se, tipo, trincou, por algum motivo do destino, esse vidro quebrou e na cabine do piloto é GG, acabou. Defina GG só pra gente... É, tipo, vai gerar morrer. Game over, tá? Game over. Não, porque, cara, é até engraçado, a primeira vez que eu peguei um vidro desse na mão, que eu peguei num centro de manutenção, ele é dessa grossura, assim, ó, sem brincadeira. E são várias camadas de vidro laminado. Então ele trinca, existem situações que o vidro trinca, ou por impacto de um pássaro ou alguma coisa, ou por fadiga mesmo, o vidro de repente, pá, trinca. Mas quebrar, estilhaçar, isso não acontece. E aí, claro, quando o cara tem um problema, até um outro caso que pode trincar também, é quando ele entra numa formação de nuvem com muito granizo. Aqueles granizos com o tamanho de uma bola de tênis, bate no vidro, pode trincar. Ah, é? Isso já aconteceu. No céu, o granizo deve ser grande, né? É, dentro da nuvem, imagina. É, ele chega pequenininho... É, imagina dentro da nuvem onde ele tá formando isso aí. Deve ser um... Então é uma bola de tênis, uma pedra daquele tamanho, batendo a 400 km por hora no para-brisa do avião. Caramba. Trinca. Mas quando trinca, pousa. Mas quebrar, estilhaçar. Já aconteceu, mas não em aviões grandes, em aviões menores, que não é vidro, né? É... Plex, chama, que é um acrílico. De pássaro quebrar e o pássaro entrar dentro da cabine do avião e o cara ir pilotando o avião pra pousar com o ventão batendo na cara. Caramba. Mas uma coisa que eu acho que ele quis dizer, que é o negócio da pressurização. Se der uma despressurizada lá em cima, ferrou, né? Isso é um mito também. Pressurização. A gente vê em muito filme, né? O cara dá um tiro, quebra a janela, vira um caos. Cara, não é assim? Não. Se fizer um furinho numa janela do avião, os passageiros não vão nem perceber. É mesmo? Que isso aconteceu. Eu pensei que o avião... Não. Não, murcha, né? Não. Eu achei que o avião... Não é que nem um balão, né? Que você faz assim e ele explode, né? Não. O avião, ele é pressurizado, ele tem uma pressão interna muito maior do que a externa, quando ele tá voando. Mas ele tem uma estrutura que vai sair um ventinho ali. Mas não vai causar um caos. E você pôr o dedo ali, perde o dedo ou não? Não sei, nunca tentei. Mas quando acontece uma despressurização, essa informação já chega na cabine do piloto, no computador, já vai informar que tem uma despressurização. As máscaras caem, todo mundo veste aquilo lá e o avião vai descer pra uma altitude segura. O avião não precisa pousar pra pessoa poder respirar. Basta baixar ali de... Em metros, uns 3, 4... Uns 3 mil metros. Baixou de 3, 4 mil metros, você já consegue respirar. Não deve ser sido uma coisa tão incomum, então, isso, né? Não, já aconteceu. Já aconteceu. Assim, de furar a fuselagem, não, né? Porque ninguém dá um tiro dentro do avião, né? Então, eu tenho muita curiosidade com aquele caso da Air Europe lá, que o cara atacou o avião na Alemanha, né? Ah, da German Wings. Dá pra fazer? Não mais. Não, depois disso? Porque se eu tô muito louco lá no meu A380 lá, eu falo assim, eu quero matar todo mundo. Cara, o importante de cada acidente aéreo é que se aprende e se muda as regras em cada coisa que acontece. O 11 de setembro foi um marco, né? Que mudou completamente. Ah, mudou todos os aeroportos, né? Não foi um acidente, mas enfim, mudou tudo. Mas o da German Wings, né? Esse alemão, mudou porque até aquele momento, um tripulante podia ficar sozinho dentro da cabine do avião. São dois pilotos. Um quer ir no banheiro, pô, beleza, vou no banheiro, aguenta aí e já volto. O cara fica sozinho. Nessa hora foi o que o cara trancou a porta, a porta é blindada, você não entra naquele negócio de jeito nenhum. Não tem como você entrar se você não souber o código e não destrancar. O comissário, a comissária do lado de fora tem um código, porque você tem um painelzinho que você digita o código pra porta abrir. Só que ela só vai abrir se o piloto dentro da cabine autorizar que ela seja aberta. Porque pode ser um terrorista tentando abrir. Então, se o piloto trancar e falar, não vai entrar, não vai entrar. Ah, mas e se morrerem os dois pilotos lá dentro? E aí, como é que fica? Coloca o código, em 30 segundos, se ninguém intervir, a porta abre sozinha. Ou seja, se o piloto não falar, não, não vai entrar, a porta vai abrir. O que o cara fez ali? O comandante saiu, não sei exatamente o que ele foi fazer, mas deve ter ido no banheiro. O piloto trancou a porta, se lacrou lá dentro e ninguém entra. Tentaram bater, isso tem inclusive nas gravações, nos relatórios, tentando o pessoal do lado de fora. Não derruba a porta, não abre. A partir desse acidente, depois que saiu o relatório, ficou comprovado, foi suicídio do cara, né? Um genocídio do cara. Nenhum tripulante mais fica sozinho dentro da cabine. Então, se um dos pilotos precisa sair pra ir no banheiro, vem a comissária, entra, fica lá dentro, até o outro cara voltar. Então, não fica mais gente sozinha dentro da cabine. Então, foi um aprendizado justamente pra não ter mais esse perigo. Agora, a chance de duas pessoas dentro da cabine ter um pensamento suicida é... É muito complicado. É muito remota. É muito complicado.